Nessa noite muito sofri E mais ainda aprendi Que nada melhor que levantar quando caí Estive cansado, quase desisti Mas nada melhor do que tentar, por que não? Lutar por um sim, por um ideal Por algo maior, sem medo de cair Porque afinal, dessa vez possa ser feliz Agora te encontrei, arrisco a cada dia Tendo a cada minuto Me melhorar e conseguir Que dessa vez, simplesmente dê certo Desaprendi o que é o amor Não sei o que destruiu Mas você surgiu E me fez reaprender Lutar por um sim, por um ideal Por algo maior, sem medo de cair Porque afinal, dessa vez possa ser feliz Porque afinal, dessa vez possa ser feliz Porque afinal, dessa vez possa ser feliz Aprender que meus dias podem ser melhores E não é simplesmente coincidência Eu estou aqui pra te fazer feliz E simplesmente te amar Minha pequena menina, só você deixar E também tentar Eu vou te amar Eu vou te amar